O que é o Campeonato Brasileiro? Aqui no Cruzeiro, nesse maravilhoso Campeonato de Jiu-Jitsu Nós que agradecemos o senhor, porque o ginásio aqui está muito bem cuidado, a estrutura é maravilhosa Muito obrigado, é de fato um ginásio de esportes muito sofisticado, muito bem equipado Posso dizer que é o melhor do Distrito Federal, um dos melhores do Brasil E nós estamos aqui de braços abertos para acolher a todo mundo das artes marciais e do esporte em geral Aqui no Cruzeiro, no nosso cenário do esporte Para o pessoal que não é aqui de Brasília, eu vou explicar o seguinte O cargo de administrador regional equivale ao de prefeito Porque aqui em Brasília não tem prefeitos eleitos, sim, administradores regionais Que são ligados diretamente ao governador Exatamente, o governo Agnelo Queiroz é um governo que está profundamente empenhado em desenvolver o esporte aqui no Distrito Federal Afinal de contas, o esporte é saúde, esporte é possibilidade de tirar jovens das drogas Esporte é cidadania, esporte é respeito Por isso, o governador Agnelo Queiroz tem plena certeza e está muito satisfeito com o evento que aqui se realiza hoje Além disso, ainda tem um impacto no próprio comércio e no turismo Porque acaba atraindo pessoas de fora É um centro-oeste, tem atletas de Goiás, de Tocantins É o que nós chamamos de relação de fruto indireto Ou seja, diretamente o esporte ele qualifica, ele intensifica atividades com os esportistas locais Com a população local, mas tem um desdobramento, como muito bem você disse Para o comércio, para o entorno do Distrito Federal, para a atividade turística Enfim, para uma série de atividades que são dependentes diretamente do esporte Ou então, que se afinam com o esporte, com as artes marciais, com as competições Para poderem melhorar mais ainda num acúmulo econômico e social O senhor como administrador, você tem uma série de problemas aqui, né? Para poder administrar Vamos falar no esporte Além do jiu-jitsu, que já está esse resultado aqui Existem outros projetos aqui, para futebol, vôlei, basquete Sim, esse ginásio de esportes, ele no momento, ele abriga 2 mil alunos Que semanalmente frequentam aulas que são dadas aqui no ginásio de esporte Por professores das mais diversas modalidades de esporte Desde o taekwondo, o jiu-jitsu, a capoeira, o karatê, a ginástica olímpica, o vôlei, o futebol de salão O basquete, tanto para jovens, para adultos e para terceira idade Que desenvolvem atividade aqui, fazendo um bem muito grande A essa camada da população já aposentada e que precisa de esporte Inclusive, para dar autoestímulo a isso, pessoal Muito obrigado por ter conversado com a gente Quer agradecer alguém? Deixar um recado aí? Agradecer ao Rony, presidente da federação Que também desenvolve o seu trabalho aqui no Distrito Federal Agradecer à TV Combate por essa cobertura maravilhosa que está fazendo do evento Agradecer ao governador Agnello Queiroz Ele que foi ministro do esporte e continua ligado ao esporte Agradecer ao meu gerente, ao nosso gerente de esporte e lazer Braz, que aqui está condenado, se dedicando de forma exaustiva Para que tudo corra bem com o esporte no Cruzeiro Aproveitando, falando no governador, vai fazer uma mega festa, né? Ali na região do Planalto, ali no aniversário de Brasília O aniversário de Brasília, dia 21 de abril agora, vai contar com inúmeras atividades Em que nós vamos mostrar ao resto do Brasil e ao mundo E principalmente para o próprio brasiliense A grandeza que é essa cidade O acerto de Juscelino Kubitschek em trazer a capital federal Da amada Rio de Janeiro para a amada Brasília Aqui no Planalto Central E construir um horizonte de futuro para todos os brasileiros Para a economia brasileira E o governador Agnello Queiroz Está empenhado em fazer uma grande festa Que demonstre isso para o Brasil e para o mundo Muito obrigado por ter conversado com a gente Paulo Jesus, diretamente aqui do Campeonato Brasileiro Centro-Oeste No Ginásio do Cruzeiro Brasília Muito obrigado Obrigado